Doutor Master Como é que é pessoal? Aqui é o Doutor Master e mais um episódio de aventuras com os tipos da Xtreme Gamers. Pois é pessoal, nós já conseguimos sair ali do Nether, custou um bocadinho para ser sincero. Gostou a procurar, mas lá encontramos. Lá comecei a encontrar um, encontrei outro e consegui encontrar tudo. E estou aqui com o meu mini cãozinho. Vejam o meu cão. O meu mini microcãozinho. Eu tinha muitos cães, não sei onde é que eles estão. Não sei se entrou aqui algum para a torre, deixe-me só ver. Deixem-se só espreitar aqui. Vou subir aqui que acho que eles podem ter caído para aqui. É, estão aqui todos. Deixem-me só levantar um, outro, 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 outro. Deixem-me só sair deste que é mais fácil levantar os outros. Levanta-te, levanta-te, levanta-te e levanta-te. Eu vou atrás do Jarbas, pessoal. Vou só retirar o cãozinho. Sai. Vou atrás do Jarbas. Ai, já o perdi. Quem é que está ali? Ele é o Venom. Quero ir com o Jarbas. Deixa eu ver se encontro o Jarbas. Será que o Jarbas foi para o Venom? Vem... não, vem comigo. Vamos ao Jarbas. Ou seja, o Jarbas quer ir comigo só. Onde é que ele está? Uai, o Venom estava aqui? Sumiu. Será que o Jarbas... Para ali não vi ninguém ir. Também ali há água. Ah, está aqui alguém. Está ali o Venom, está ali o Venom. Vamos atrás dele. Venom. Venham cães. Achei a tua casa Jarbas. Leva-me até lá. Onde é que está o Venom? Está levando-me para o maluco que vai embora. Então espera por mim Venom. Ai, estou aqui atrás do Venom. Onde é que o Venom me vai levar? Sabe que não é para eu ir atrás do Venom. Leva-me. Ui, o Feroman já está aqui pessoal. Deve ter sido algum banheiro do servidor. Hum, só esperar aqui se o Feroman já entra ou não entra. Eu vou visitar a lojinha de vista. Posso ir comprar coisas? Tenho medo de avançar. A sério, ainda vou descobrir um dia. Acho que no último episódio disto eu vou descobrir aquilo. Bem, mas agora vou deixar o Venom em paz. Vou subir para a montanha. E vou tentar ver o que é que há para aquele lado. Pode ser que encontre alguma torre nova. Ou pelo menos alguma coisa. Para além, o Jarbas deve ter ido. Além... Só se fosse para além. Mas pronto, para a esquerda é a minha casa. Por isso vou em frente. Sim, eu já fui. O Feroman não quer que ele siga. Hum, ele deve ter alguma coisa aí escondida. Mas deve ser na casinha. Alguma coisa que ele quer pôr ali naquela casa. E vamos lá pessoal. Vamos lá por aqui. Por aqui é a água. Vamos carregar no X. Para ver o que é que temos. Temos aqui a lojinha. Podem ver ali abaixo. Temos ali a torre. E vamos em frente. Vamos atravessar aqui o deserto. A sério. Cães burros. Não acredito que eles estão a bater naquilo. Só matar aqui o porquinho. E lá. Atacam-me logo. Vou gerar aqui um lobo. Mas não já aqui. Porque senão eu já sei que vou aqui para dentro da água. Ah, está na minha caverna. Senão eu já sei que vou aqui para dentro da água. E... Para os cates. Lobo. Hum, um lobo básico. Faz mal. Oi? De boa cor. O meu lobo. Esperem então. O meu lobo. Aparece e desaparece. Ah, o lubito. Não, o lubito não gosto. Mas vá. Eu sou bonzinho. Vou levar o lubito comigo. Hum hum. É. Isto está como uma coisa estranha. Os bichinhos aparecem e desaparecem. Aparecem e desaparecem. Oi? Estou parado. Ah, vou para dentro da água. Estou aqui uma travada. Quase que ia parar dentro da água. Descarrega essa no X para ver se aparece alguma torre. Aqui a água. Vamos só contornar isto. O meu fundo está o quê? Ah, é só uma... Um... 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 Vou para a neve um pouco, vou atravessar isto aqui então. Se as minhas casas são para ali... Sobe... Vocês estão com lag? Vou perguntar. Vocês estão com lag? O que é que será que o Venom queria fazer ali? Sobe lobo. Isto mais vale ir a pé às vezes do que de lobo. Os lobos estão-se a atravessar todos à minha frente. Anda para a frente, anda! Anda burrito! Vou só andar mais um pouco aqui entre o deserto e... Ah pá! Estou sempre a andar no breaks. O que é que se passa aqui? Floresta, ok. Estou a mudar aqui mas... Acho que vou mudar de bioma? É, vou mesmo para a neve floresta. Não, não! Que sorte! O lobo ataca o creeper! O lobo quase não quer ir para onde eu quero. Ah! Aqui é gelo. Vamos passar por cima do gelo. É rápido. Hum, não responde. Acho que eles não têm lag. Ai! Eu vou recolher um pouco o lobo só porque não está-se difícil andar aqui com ele. Só puxá-lo por mim. Vamos só carregar aqui no X... Vamos afastar-me muito da nossa casa. Já estamos a... Ah, não estamos assim tão longe. Ah, não estamos ao lado da nossa casa. Afinal vamos ter aqui o lado. Eu tanto quis andar e agora reparei que estou ao lado da minha casa. Então vamos fazer assim, pessoal. Vamos acabar de atacar esta torre. O que é que dizem? Concordam? Isso mesmo. Vamos acabar de atacar esta torre. Oh, não! É uma nova! Não é a minha, não! Uma nova! Não está partida! Uhuuu! Então vá! Vamos já pegar aqui na picareta. Enquanto é de dia. Partir! Ai, as coisas voltam, pessoal. Isto está mesmo mesmo com lag. Ih, pois é! Olhei para aqui! Já está bom? Ah, já está, já está. Isto está mesmo com lag, pessoal. Não... Está a situação, às vezes, um pouco difícil de fazer o que seja o que for. Eu levo tudo, já repararam? O que eu não quiser, eu logo ofereço a que eu for à minha casa. Vamos ver o que é que há aqui. Partir já isto. Não sei que eles agora não voltem. Aqui, temos isto, carvão. Eu provei tudo e o carvão não... Olha lá! Vou oferecer a alguém. Não, carvão nem preciso muito, mas ofereço se eu preciso. Como já quis oferecer uma cama e nem quis aceitar. Já que eu tinha tanta lã. Oi? Abre! Pois é, pessoal. Isto significa lag. Quando nós carregamos e dá isto... Uau! Voltou! Minha partida e voltou. Minha partida e voltou. Desaparece! Isto é a vez já é, pessoal. Muitos modos podem pesar demais do servidor. Podem pesar muito, muito mesmo. Já está. Ah! Vamos ver o que é que tem aqui. Eu levo tudo. Até flores. Já viram que... Eu sou a única pessoa que levo tudo. Eu esvazio tudo. Sai daqui no cãozinho. Ai! Anda cá, zombi. Ah, eles aqui já estão a atacar. Já está mais fora. Já está mais fera. Mais leixado. Oh, pai. Não digo. Isto vai ser só para estar a gozar comigo. Ah, pessoal. Vou só fazer uma coisa. Vou entrar assim do servidor. Assim, muito rapidamente. E, pessoal. Voltamos aqui. Pensou que já está tudo bem. O servidor estava com alguns problemas. Já foi resolvido. E aquele troll. Acho que já passou. Vamos testar aqui. Vamos testar aí. Sim, sim, pessoal. O troll já passou. Estamos aqui com alguns problemas. Oh, oh, oh. Pezinhos. O que é que me falta? Solta-me só o capacete. Bem, vamos lá subir, pessoal. Uma coisa. Estive a lembrar-me aqui. Tem um boss lá em cima. Eu vou usar um baú destes para guardar as minhas coisas. E a seguir é que se cá vou ao boss. Ninguém sabe o que é a casa dos Jarvas. Ninguém... Nem os Jarvas deve-se saber. Posto que os Jarvas andam os episódios todos perdidos à procura da sua casa. Posso levar isto? Aquilo não vale a pena. Há certas coisas que eu também estou a abusar. Já levo tudo. Já aparecem as ofertas que eu costumo dar aos meus colegas na minha casa. De Minecraft. Lógico. Ai, ai, ai. Ai. Vai-me empurrar para um buraco. Deixa-me sair aqui e rápido me partir isto. O que é que tenho aqui? Oh! Ah, já tenho cheio. Também vou fazer uma coisa, pessoal. Vou guardar tudo o que eu tenho aqui. É. Vou guardar tudo o que eu tenho aqui. Ou então... Sim. Guardar tudo o que eu tenho aqui. Se eu morrer... Não. Vou só levar esta picareta. Isto queres ficar aqui. Pode ficar aqui. Fica aqui. Isto vai só para eu comer qualquer coisa. Isto vai ficar de noite. Agora vou a de espada na mão primeiro. Ai, 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 ai. Lobos, ataquem. Quer dizer, o meu medo é mais que os lobos ataquem. Vou partir isto rapidamente. Retire esta aqui ao longe. Enquanto os homens não vêm. Já está. Boa, boa, boa. Vida trazido de tochas. Vira um sal. Bingo. Boa, cão. Bingo, 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 bingo. Tenho tanta coisa, pessoal. Tanta coisa. Vou só buscar umas tochas ali em baixo para vocês não terem a imagem tão escura. Sai, cãozinho. Eu tinha mais cães, mas pronto. Nem vou nem pensar naqueles estão. Ah, tochas, 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 tochas. Deixa eu plantar aqui umas tochas. Ai, cão seu, que é isso? Ai, não posso pôr aqui tochas se nisto vai derreter. O gelo. Que treta. Pois é. Vou pôr tipo aqui ao meio e mesmo assim não é muito seguro. Aqui não posso pôr. Ah, está já ali o bolso e não, pessoal. Eu vou estar... Eu provavelmente vou morrer. A sério, eu não... Eu até sei que posso morrer. Vou guardar aqui tudo o que eu tenho. Não, até vou guardar mais de baixo. Só para não... Caso isto rebente cá em cima. E vou fugir e vou tentar roubar o que ele tem lá dentro. Vou... Vou... Por aqui é para descer. Vou tentar descer e já sei que o meu cão pode ser atacado por ele. Ele pode atacar o meu cão, mas pronto. Bom, assim olha, é assim pessoal. Se morrer é só vir olhar para o meu ponto e vir aqui buscar as minhas coisas. Preparados, tenho 17 de experiência. O que é que ele levou? O que levaste? Oh, alguém tem uma casa na árvore. Se for o Jarvez, maldito. Ai, já fui. Ah, já fui pessoal. Já fui, já fui. Não faz mal porque eu tenho aquele ponto marcado e vou lá ao ponto da morte. O tipo da torre é tramado. Mas pronto, temos muitas coisas em diamante. Viram? Temos pás. Temos... Penso eu que é... Enchadas. Uau. Agora não tenho mesmo nada para chegar lá. Aquilo não está assim tão perto. Pois não, não está assim tão perto não. Vamos tentar chegar lá. Boa, a esqueleto ataca-me. Corre, maldito. Vamos tentar chegar lá o mais rápido possível. Acelera. É por trás da montanha naquele bioma de gelo. Gelo não, de neve. Isso lindo era agora encontrar. Não, lindo não. Sim, agora encontro. Alguém estou tramado. Ai, e se um deles me vai ao baú? Se um deles me vai ao baú, estou feito ao bife. Vou tentar subir por aqui o mais rápido possível, pessoal. Passar por cripas, passar por esqueletos, passar por zombis, passar por tudo. Ai, se alguém me descobre a minha torre, eles vão me roubar tudo. E dois creepers, boa! Corre. Aquilo está a quanto? Está a 220... Não, 210 vá. Está quase. E abobras, vou levar abobras. Vou levar umas abobrazinhas muito rápido. Não tenho que ir para trás de mim, pois não, não. Agora abobras só vou pôr ali na minha quinta, pessoal. E vou pôr também a fazer a lanterna. Rapido, 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 rapido. Ah tá, chega, chega assim. Só para enfeitar um pouco. Ah, tem que ir à roda. E imagino que agora eu descobri o Jarvis roubar-lhe tudo. Aqui não há nada. Ui, acho que aqui ainda era num buraco. Será que há algum doce tema que ainda tem aquelas casas básicas de fazer um buraco? Um buraco no chão. E enterrar-se até o final do jogo. Aí ali em cima, onde eu morri. O meu cão! O cão é meu, o cão é meu, o cão é meu! Olá cãozinho, o meu cãozinho reconheceu-me. E pessoal, vamos só apanhar essas coisas para terminar o... Ah, não morreu. Para terminar o episódio, pessoal. Terminar isto como deve ser. Vamos lá subir por aqui. Eu nem sei em que andarei que era, mas... Só fico acompanhando uma coisa, pessoal. Perder a minha experiência toda. Já tinha 17. Não é assim grande coisa, mas já tinha 17. Vamos subir. Não sei se consigo levar tudo. Acho que vou ter que deixar algumas coisas para trás, tipo... Tipo os meus cãezinhos estão aqui. Não acredito. Meus fofinhos. Anda cá cãezinho, anda cá. Que sorte, estão todos aqui. Não é aqui que eu tenho, ainda é mais acima. Que sorte. Olá bebê. Tem ali outro. O que é que eles sentem? Esse cara quando ficam com a nova inteligência e sequer desaparecem do pé de mim. E vamos recuperar essas coisas. Escadas não é preciso. Escadas faço com a madeira. Tem muitas. Tem muitas coisas. Ui. Era aqui. Era. Bem, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Mais uma vez, já como nos outros episódios digo, passem pela visão dos outros. É bastante importante ajudar-nos todos uns aos outros. E espero que tenham gostado do que nós fizemos. Nós fazemos isto com o maior gosto. E por isso contamos sempre com a vossa avaliação positiva. Sempre que possível. Isso já sabem pessoal. Um grande abraço. E até uma próxima.